Irmão de Jornada Abençoa a prova redentora que te eleva e equilibra. Quando a subida se fizer mais difícil, faz uma pausa. Adentra o santuário silencioso da prece. E sentirás a presença amiga daqueles que te amam e te guiam. Esvazia a mente de todo pensamento sombrio. Recebe cada amanhecer como promessa de novas vitórias. Prepara-te para o repouso noturno como quem segue novos aprendizados. Na companhia dos benfeitores espirituais. Nada temas. Segue e confia. Abrigando-te sempre no recanto pacífico da tua consciência. Onde te sentirás seguro e feliz. Porque ali habita o Pai. Pelo espírito de Irmã Sheila. Assim seja. Abrigado. 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 Abrigado.